Paz e luz sonhadores e sonhadoras do reino dos céus Está no ar mais um quadro Mãos Fantásticas Que Deus abençoe a vida de todos vocês, ricos e abundantemente Em nome de Jesus Hoje pessoal no quadro Mãos Fantásticas nós vamos fazer Uma arte muito legal que você vai descobrir agorinha Mas antes de nós irmos para o quadro de hoje Eu quero relembrar a todos vocês para maratonar as historinhas da madrinha O quadro Mãos Fantásticas, os clipes infantis, os testemunhos Que está tudo disponível lá no canal da TV Reino Lá tem uma playlist separada feita especialmente para você Está tudo bonitinho, separadinho, você não vai ficar com dúvida Vai estar lá escrito assim, playlist historinhas da madrinha E aí você vai poder acompanhar e maratonar com toda a sua família Então acesse E também pessoal não se esqueça de seguir a madrinha no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Youtube Que a madrinha também está no Youtube Então é só você acessar Arroba a madrinha Barbara Barcelos Que aí você vai ficar por dentro de tudo que é postado Todos os dias para você Então pessoal, vamos agora a mais um arte muito legal Pega aí os seus materiais e vem junto comigo nessa aventura super divertida Então vamos lá Vem comigo sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus Então vamos lá pessoal Vamos agora a mais um arte muito legal E os materiais que nós vamos precisar para fazer arte de hoje são Uma caneta corretiva, canetinha colorida, folhas A4, amarela, laranja e roxa Nós vamos precisar também de pérolas Essas pedrinhas brilhosas que vocês podem usar também adesivos Só que eu vou pegar aqui essa pedrinha adesiva que ela vai ficar mais charmosa Nós vamos precisar de uma cola bastão Balinha da madrinha Três balinhas da madrinha E uma tesoura Mas antes de nós irmos para o quadro de hoje Eu quero mostrar para vocês O livrão da madrinha Jesus e a chegada do Reino dos Céus Olha só que livrão lindo Nós colorimos juntos E fizemos as atividades Olha, nós colorimos os desenhos Olha só que desenho mais lindo E crianças Nós fizemos todos os desenhos Todas as atividades juntinhos E agora nós estamos nos preparando para colorir o novo livro da madrinha EBF Eu vou dar um tempo para vocês adquirirem o livro de vocês E aí no dia 17 de julho Nós vamos começar a colorir cada figura linda Do novo livrão da madrinha EBF Escola bíblica de férias Agora nós vamos fazer mais essa atividade muito legal Que vai ser um lindo porta balinhas Nós vamos fazer uma embalagem Uma embalagem de cada cor Nós vamos fazer três embalagens da balinha da madrinha Em três cores diferentes Porque todos os domingos vocês recebem sete balinhas da madrinha Quatro é para vocês se deliciarem E três é para vocês evangelizarem Então hoje nós vamos fazer três formas Três embalagens diferentes Com cores diferentes para você poder fazer e evangelizar o seu coleguinha Então vamos lá Olha, a folha ela é retangular Como vocês estão vendo Essa aqui tem a parte laranja e a parte amarela Como nós já temos a folha laranja aqui Nós vamos usar a parte amarela, tá bom? E aí essa folha tem seis centímetros de largura E quinze centímetros de altura Tá bom? Para vocês poderem pegar as medidas Recortar aí para dar tudo certo Então eu vou aqui colocar os outros materiais no cantinho E vou pegar a cola bastão Eu vou pegar aqui Vou colar só a pontinha aqui da borda E aí eu vou colar assim Muito bem Depois de colar eu vou vir aqui e vou dobrar assim a minha folha Para ela ficar bem amassadinha Depois de amassar eu vou pegar aqui a ponta de cima e de baixo E vou dobrar para dentro Só um pedacinho, não precisa ser muita coisa E a criançada Pronto! Depois de fazer isso eu vou aqui desdobrar Vou abrir a nossa folha E olha só, crianças Como vocês podem ver Ficou três linhas Essa linha aqui, a do meio E essa aqui A linha do meio eu vou jogar para dentro E aí vou juntar as duas pontas das linhas do lado de fora Agora eu vou colar aqui Vou passar a cola bastão aqui do lado de dentro Da parte de baixo E aí eu vou apertar até colar Agora vamos fazer um lindo rostinho na nossa embalagem E para isso eu vou usar a canetinha azul e a vermelha Só que primeiro eu vou usar a azul Agora eu vou pegar aqui a pedrinha A pedrinha adesiva que eu separei E aí eu vou colar três pedrinhas aqui na nossa Na parte de baixo Para poder dar o toque final Tate na minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tudo que eu quero Jesus Tudo que eu quero Jesus Tudo que eu quero Jesus Vem pra minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tudo que eu quero é azul Tudo que eu quero é azul Tudo que eu quero é azul Oi tio, crianças, olha só Agora eu vou abrir aqui o meu saquinho E aí eu vou colocar a balinha da madrinha Se vocês quiserem, vocês podem colar aqui Vocês podem colar a pontinha aqui da parte de cima Pra poder ficar bem fechadinho Tá vendo? Agora vamos fazer com as outras duas folhas Tudo que eu quero é azul Vem pra minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tudo que eu quero é azul Tate na minha mão Tate na minha mão Tudo que eu quero é azul Tudo que eu quero é azul Tudo que eu quero é azul Vem pra minha mão Tate na minha mão Tate na minha mão Tudo que eu quero é azul Tudo que eu quer é azul Tudo que eu quero é azul Vem pra minha mão Se eu quero saúde, vem pra minha mão Se eu quero dinheiro, vem pra minha mão Se eu quero amor, vem pra minha mão Se eu quero alegria, vem pra minha mão Tate na minha mão, tudo que eu quero, vem pra minha mão Tate na minha mão, tudo que eu quero, vem pra minha mão Prontinho pessoal, olha só como a nossa arte ficou linda Balinha da madrinha, embalagem da balinha da madrinha Pra você poder evangelizar o seu coleguinha Lembrando que você pode colar Olha, você pode colar todos os envelopes, todas as embalagens Assim, pra que você possa evangelizar o seu coleguinha O seu amiguinho da escola, o seu priminho Aquela pessoa que você tanto gosta e quer ver no santuário Então, você pode evangelizar todas as pessoas Eu espero que vocês tenham gostado de fazer junto comigo Mais essa arte muito legal E aguardo por todos vocês no próximo quadro Mãos Fantásticas Com mais atividade muito legal que nós vamos fazer juntinhos Deus abençoe a todos! Paz e luz sonhadores e sonhadoras do Reino dos Céus!